Olá pessoal, mais um Daily Vlog aqui no Quatro Coisas, formatinho aqui de vídeo que a gente faz mais pra bater um papo, falar das notícias no início do dia, pra você já ir bem informado pro trabalho, pra faculdade, pra escola, sei lá pra onde você vai hoje. Falando aqui sem corte, direto e reto, de alguns assuntos legais que às vezes vem aqui nos comentários. Deixa aqui uma pergunta que eu posso responder sua pergunta aqui no Daily Vlog. E o assunto aqui não tem muita regra não, tá? Vale qualquer coisa. Falamos ontem aqui de Sonic, e ontem teve o Quatro Coisas de Sonic. Vocês foram lá assistir? Dá uma olhada no vídeo de ontem, de Sonic, que tá com muito pouco view. Os vídeos de Quatro Coisas, que vocês cobram tanto que eu faça, demora 20 horas pra editar, e dá um terço das views dos meus vídeos comuns. Então, faz esse agrado pra mim, vai lá e assiste. Falando em Sonic, ontem foi feriado nos Estados Unidos, Sonic bateu 70 milhões de dólares domesticamente, total 113 milhões de dólares até agora na bilheteria do Sonic no primeiro fim de semana, é muita coisa. E já começa a crescer o olho, crescer o olho dos investidores em cima de filmes de videogame. Pode ser que a gente esteja tendo um renascimento das adaptações de games para o cinema, principalmente com as propriedades da SEGA. Porque se você assistiu Sonic, você deve ter visto no início um logotipo, uma apresentação, uma animação com várias propriedades da SEGA, e escrito SEGA, com aquele logotipo que todo mundo conhece, aquele som característico. Aquilo ali não tá ali à toa. Aquilo ali significa uma coisa. significa que o SEGA-verso é real. E quando eu assisti no Sonic, eu fiquei com isso na cabeça, eu falei assim, cara, a galera do Golden Axe vai aparecer em uma hora. Porque tudo leva a crer. No início, apareceram os propriedades da SEGA, a SEGA investiu em cinema, e a história das argolas, e quando acabou o filme não teve, eu fiquei, puxa, podia ter. E aí por isso que no Quatro Coisas eu tive a ideia de fazer uma participação especial da turma do Golden Axe no programa. E aí muita gente começou a conversar e ouviu várias notícias ontem, dizendo que o SEGA-verso é real, que a SEGA está em desenvolvimento, está pensando em outros títulos, em entrar no cinema de vez. Porque a SEGA tem vários títulos exclusivos, que podem ser aproveitados. Vamos falar de alguns aqui, alguns que eu lembrei, que eu pesquisei, que eu separei aqui pra gente conversar. Entre eles, o primeiro, antes do Sonic, a SEGA teve alguns mascotes, e o Alex Kidd, desses anteriores ao Sonic, foi o mais popular. O Alex Kidd tem uma história muito legal de fantasia, o mundo mágico, o Miracle World, de Alex Kidd. O Alex Kidd tem várias continuações. E seria uma história também, poderia ser em animação, porque o Alex Kidd tem umas características de macaco, né? Ele é baseado no mito do rei macaco, chinês. E agora com Mulan, temos aí o cinema chinês também florescendo, um mercado muito importante pra ser ainda explorado. Então, um personagem que é baseado no mito chinês, baseado num videogame muito popular, pode ser uma boa sacada para a SEGA nos cinemas. A SEGA no Brasil é super, super famosa. Quando a SEGA entrou no Brasil via Tectoy, fez uma parceria com a Tectoy pra lançar o Master System, depois o Mega Drive, a Nintendo nem estava no mercado brasileiro. A Nintendo estava no Brasil por conta de pirataria. E era muito, muito difícil naquela época importar um videogame pro Brasil. Era muito caro. E a pirataria rolava solta. De Nintendinho e de... Aí tinha um videogame da Gradiente, tinha um videogame de sei lá o quê, e versões do Nintendo não oficiais. Mas o Nintendo mesmo foi chegar no Brasil no final dos anos 90. A SEGA nadou no Brasil 10 anos. Aliás, no início dessa década, dessa década de 10, o Master System, não, o Mega Drive ainda vendia 15 mil unidades por ano. O Mega Drive continua vendendo até hoje, bem no Brasil. Mais do que nos outros países do mundo. Acho que vendeu 5 milhões de Mega Drive no Brasil durante toda a sua história. Esse é um número muito alto. E no Brasil, inclusive, esses filmes todos da SEGA fariam bastante sucesso, porque existe uma nostalgia, existe uma demanda muito grande de nostálgicos da SEGA do Brasil via Tectoy. Continuando aqui a nossa lista, o segundo poderia ser Outer Ed Beasts, que já tem projeto rolando de ser transformado em filme. Tá rolando esse projeto. Estão tentando angariar investidores para um filme de Outer Ed Beasts, que a gente falava Outer Ed Best, que vinha com o Mega Drive original. Então, muita gente jogou o Outer Ed Beasts. Então, agora, com o sucesso de Sonic, eu acho que vão aparecer mais investidores, mais gente querendo colocar dinheiro nesse game. O que se passa na Grécia Antiga, onde o Centurião, ele é... ou dois, né? Porque eu já quero dar duas pessoas. Ele é ressuscitado por Zeus. Porque a filha de Zeus, acho que a Afrodite, né? Foi sequestrada por um vilão chamado... Como é que é o nome do vilão? Ele se chamava... Neth. Neth, colei aqui. E Neth era o rei do mundo subterrâneo e os personagens de Outer Ed Beasts tinham um poder especial. Cada fase, eles transformavam num monstro diferente, num animal diferente, um manóide. Uma hora era um lobo, uma hora era um urso, uma hora era um tigre, uma hora era um dragão. Imagina com os efeitos especiais de hoje em dia como seriam legais as transformações e esses personagens seriam interessantes para serem adaptados para o cinema. Então é uma coisa que já está rolando e só falta agora executar, ganhar o dinheiro. Outro aqui que eu separei, que eu garanto que muita gente gosta e tem memória e já está também em produção de uma série de TV e um filme, ainda também, sem nenhum ok ainda, mas estão correndo atrás, levando o projeto, é Streets of Rage, que é a divisão de Kung Fu da polícia metropolitana. são policiais que usam seus punhos e pernas para combater o crime, apesar de... é disfarçado, né? Eles se disfarçam de membros de gangue em puro suco de anos 90. Streets of Rage poderia ser facilmente um filme de época, no estilo Capitã Marvel, se passar nos anos 90 com todos aqueles extremos e todos aqueles excessos dos anos 90, dos anos 80, dos anos 90, sendo desenvolvido, sendo mostrados ali naquele ambiente que é uma história de investigação e muita luta, colocando o gênero Kung Fu de volta aí nos cinemas, fazendo voltar esse filão que fez muito, muito sucesso naquela época, nos anos 90 e 80, e que poderia voltar com tudo graças a Streets of Rage. falando em luta, em Kung Fu, em artes marciais, Shinobi. Shinobi também é uma propriedade da cega, é um personagem bastante querido, que teve várias continuações, e que poderia também ter o seu filme, História de Ninja. Os ninjas que fizeram também muito sucesso, nos anos 80, 90, tudo era ninja, tinha ninja pra caramba em um monte de filmes diferentes, e deu uma sumida. Os ninjas deram uma 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 ninja sumir, né? Jogaram a bomba de fumaça, estão escondidos em algum lugar, esperando pra voltar. Pode ser esse momento da gênero ninja voltar ao sucesso. O que mais aqui? A outra coisa que poderia ser bastante também conveniente pros dias atuais é o Echo, o golfinho, que também é propriedade da cega, e que poderia trazer essa história toda de preservação ambiental, de meio ambiente, e uma coisa muito legal, porque o Echo é um golfinho que enfrenta invasão alienígena. Então imagina que história pro cinema poderia ser Echo ou golfinho. Finalmente, pra encerrar aqui, Golden Axe também seria muito bom, porque fantasia medieval é um gênero muito querido, um jogo que fez muito sucesso. Então não é à toa que eu coloquei no final do Quatro Coisas a galera do Golden Axe. Queria muito ver um filme de Golden Axe, porque inclusive pode abrir caminho para um gênero, que é histórias de fantasia medieval, que poderiam até liberar lá futuramente a produção de Conan, que já tá parada também, tem uns 20 anos. eles acham que dá pra ir, dá pra ir, aí o Schwarzenegger faz um filme, o filme flopa e eles desistem. Aí eles estão pra ir com o Conan de novo, aí o Schwarzenegger lança outro filme, o filme flopa e eles recuam de novo. Então o Conan tá parado e talvez até Golden Axe, fazendo sucesso, poderia estimular a produção de mais filmes com cenários barbéricos como o Conan. E você escreve aqui embaixo qual é o seu título preferido pra ganhar uma versão de cinema e a gente vai conversar aqui nos comentários. Mais tarde tem mais vídeo, tem um vídeo aqui na mesa, trabalhado, que eu vou falar de outro assunto da cultura pop e fique com a gente. Valeu pra assistir.